Um milhão e trezentas mil crianças do Iêmen estão em risco de má nutrição e infecções respiratórias. O alerta é dado pela Unicef. O organismo das Nações Unidas garante que os mais jovens são as principais vítimas de um conflito que é muitas vezes esquecido pela comunidade internacional. O porta-voz da Unicef no Iêmen explica que 192 centros de tratamento de má nutrição pararam de funcionar por causa da falta de combustível e por causa de conflito. Além disso, os centros e os hospitais foram atingidos por raios aéreos e foram alvos de ataques de milícias armadas. Recorde-se que Sana, a capital do país, caiu nas mãos dos rebeldes Uti em setembro de 2014. A cidade tem sido alvo da aviação da coligação de países árabes liderada pela Arábia Saudita que iniciaram a ofensiva em março do ano passado. O conflito já provocou 6 mil mortos.